A bancada do pessoal, com muita convicção, vota não. E assim a gente se posicionou desde o início. Não adianta agora deputados virem para cá para dizer que estão votando sim para pagar o salário de servidor. O valor que estão pedindo pela CEDAI é pífio, é ridículo. Paga uma única folha. Sabemos que não é esse o caminho para solucionar a crise financeira. Estamos abertos a um debate de saídas. Tem a dívida ativa que ontem chegou a 69 bilhões de reais, senhores. 69 bilhões. 10% dessa dívida ativa, que nunca foi cobrada de forma decente por esse governo, é o dobro do valor da CEDAI. Sabem disso? Estão votando aqui porque querem sim privatizar, sim privatizar a água, sim privatizar o abastecimento de água. É isso que está em jogo. Não adianta dizer que é por uma outra razão e tentar fugir com a verdade. É uma vergonha o que está acontecendo aqui hoje. O governo do PMDB é o mais corrupto da história do Rio de Janeiro. E olha que a concorrência é forte. Surrupiaram o Rio de Janeiro nos últimos anos. Essa situação de calamidade que a gente está vivendo é calamidade política. A principal liderança está presa. Responde a quase 200 processos. E agora a solução é retirar a água. A saída para essa crise desde o início foi punir os pobres. Tiraram o restaurante popular, tentaram tirar o aluguel social. E agora vai na água e vai no esgoto. É um governo de covardes. É um governo de covardes. E a gente sabe, presidente, que para os amigos tudo, para os inimigos o regimento, para os inimigos a lei, essa casa sempre permitiu, sempre permitiu que bancadas fizessem os seus destaques, mesmo não tendo número para isso. Mas quando interessa, o regimento vai ao pé da letra e retira dessas bancadas a possibilidade de um debate. Porque esse é um debate que o governo não sustenta. Vimos aqui na quinta-feira, quando esse projeto entrou em pauta, quantos membros do governo subiram para defender a privatização da água e do esgoto. Foram pouquíssimos. Quem ficou até meia-noite fazendo esse debate sério em respeito à população foi a oposição. O governo não sobe para fazer esse debate. Porque não tem coragem, mas conta garrafas. A sessão começou mais tarde porque não tinha esse número. A gente sabe disso. Isso vai custar caro. E essa luta não termina hoje. Essa luta não termina hoje. Vocês ganharam uma batalha, mas tem muita coisa pela frente. Vai ter muita resistência pela frente. Não vai ser fácil privatizar a água, como vocês estão pensando. Vai ter muita resistência pela frente. A Sedan é uma empresa lucrativa hoje. Todo mundo, todos nós queremos resolver a crise que esse governo criou. E não todo mundo. Essa crise não é só do preço do petróleo. Essa crise é uma administração bandida e criminosa do Rio de Janeiro, estabelecida aqui há 10 anos. É por isso que as pessoas estão passando fome. É por isso que o servidor está aqui na porta. Sabemos disso. E é disso que a gente está falando aqui. É esse enfrentamento que ainda tem muitos episódios pela frente, presidente. Muitos episódios virão. A gente sabe que isso não termina agora. Nós queremos o pagamento do servidor. A gente tem proposta para isso. Mas não é no sentido contrário ao que acontece no mundo hoje. Não é privatizando água. Não é privatizando tratamento de esgoto que a gente vai resolver. A Sedan tem que melhorar muita coisa. Não é uma defesa do que está errado. Mas é uma defesa do que está por trás disso. Que a gente sabe que não é o discurso fácil de alguns aqui. Obrigada. Obrigado.